Música Salve galera, beleza? Tudo bem com vocês? Bom pessoal, mais um vídeo aqui pessoal Dessa vez pessoal, quero dar uma dica rápida aqui para vocês Pessoal, o Google Chrome é um ótimo navegador Apesar dele ser um pouquinho pesado para algumas pessoas Muita gente considera, eu não considero mais Eu acho que hoje em dia ele está muito bem no quesito desempenho e leveza Porém pessoal, ele tem recebido várias atualizações muito legais Que tem mudado bastante a interface do navegador Tem trazido pessoal, opções de personalização fantásticas Para a sua tela inicial do seu navegador web O Google Chrome E claro pessoal, que tem algumas funções extras Que veio durante essas atualizações Das últimas atualizações para cá Tem algumas funções que tem aparecido aqui para mim Que tem facilitado muito o meu dia a dia De produção aqui com o navegador Já que eu edito meus vídeos nele Pelo Clipchamp A maioria dos vídeos eu edito lá Minhas capas eu edito a maioria também lá Pelo Canva Então eu estou sempre usando esse navegador aqui É o que acontece pessoal Eu acho que dá para destacar aqui três opções Que são muito legais Mas que eu não vejo ninguém falar sobre isso aqui No Youtube Eu estou aqui já com o meu navegador aberto Aqui na minha página do canal Eu vou colocar aqui um vídeo Esse vídeo aqui do Elementar OS Só para 4GB E olha que interessante pessoal A primeira opção Que eu prestei atenção Que veio agora recentemente É justamente essa opção aqui Quando você está em uma guia Por exemplo Eu que costumo estar sempre editando Alguma coisa aqui no Clipchamp Às vezes eu deixo um vídeo rolando aqui de fundo Então o que acontece pessoal Eu vou dar um play aqui E olha que interessante Aqui nessa aba Eu não preciso pessoal Voltar para cá E sair do meu foco aqui de leitura Ou de análise de imagem Alguma coisa que eu esteja fazendo durante a edição Para poder pausar o vídeo Que está em segundo plano Eu posso clicar aqui E ele vai pausar lá para mim Ou se eu quiser continuar assistindo Nesse vídeo Sem sair dessa tela aqui Eu posso clicar Aqui Nesse ícone Que ele vai colocar um vídeo Em modo Pink Pink picture Eu acho que é isso Esse modo de mini janela Em formato de mini janela Muito bacana Você clicando lá Olha só Vou voltar aqui de novo Mostrar aqui para vocês Vou voltar aqui Perdão E olha só E se eu quiser voltar para o vídeo Eu clico aqui Ou se eu quiser também Eu posso vir aqui E clicar aqui Pronto Ele vai continuar rodando aqui Na verdade ele pausa E volta para lá Outra coisa muito interessante Outra coisa muito interessante aqui Pessoal Deixa eu colocar Aqui Olha só Esse site aqui É muito interessante Que é o Remove Ponto BG Olha só Vou arrastar uma imagem qualquer aqui Vou arrastar uma imagem qualquer aqui Só para demonstrar para vocês Deixa eu arrastar essa imagem aqui Do Farlight Olha só O que vai acontecer Vamos lá Deixa eu colocar uma outra imagem aqui Vamos ver Vou pegar essa daqui Olha só Esse site pessoal Ele remove o fundo das imagens Só que o que eu quero mostrar para vocês Não é isso É uma função do Chrome Que é essa função aqui Antes você tinha que vir aqui Procurar pela opção de download E abrir a página geral Agora não pessoal Agora você consegue acessar tudo por aqui Você pode clicar aqui no iconizinho Para mostrar na pasta Ou com o botão direito do mouse Você pode executar o arquivo Sempre abrir Ou mostrar na pasta Ou cancelar o download Caso ele esteja em andamento E aí pessoal Já não precisa mais De você dar toda essa volta aí Para acessar o seu arquivo mais rapidamente São coisas simples e básicas Mas que no dia a dia Faz total diferença Então já foram aqui Duas coisas que o Chrome recebeu Que está facilitando demais A minha vida aqui No Linux E também no Windows Galera Outra coisa muito importante aqui Clicando nos três pontinhos Agora a gente tem aqui De cara já O gerenciador de senhas Sendo que antes Você tinha que vir em configurações Acessar a privacidade e segurança Fazer uma verificação Para só depois pessoal Olha só Você conseguir acessar O gerenciador de senhas E aí ele faz uma checagem Das suas senhas Então olha só Agora você não precisa mais Dar toda essa volta Basta clicar aqui Em gerenciador de senhas Então pessoal Você não precisa mais Dar toda aquela volta Para poder verificar As suas senhas E aí clicando nessa opção Você vai conseguir Verificar Galera Essa parte aqui Tem algumas partes Dessa imagem Eu vou borrar É por questões de segurança Essa mesmo Mas era isso que eu queria mostrar Para vocês Essa é dica rápida Aqui mesmo Não costumo fazer vídeo Com menos de 10 minutos Mas esse aqui valia a pena Para você gerenciar as guias Que estão abertas Então olha só Aqui ele está mostrando Quando eu coloco o mouse Aqui ele exibe a guia Que eu estou E quanto de memória Essa guia está utilizando Tá Então isso é bem interessante O diferencial pessoal Aqui é que Às vezes ele aparece Ele aparece uma setinha Tá Aqui no canto E essa setinha pessoal Ela serve para você gerenciar Todas as abas Que estão abertas Tá Isso acontece de vez em quando Eu acho que o Google Está experimentando isso Por quê? Porque nem sempre aparece Tá pessoal Mas de vez em quando Aparece uma setinha aqui E nela você tem a opção De gerenciar todas as suas abas Que estão abertas Tá Então isso é muito prático No dia a dia Tá A longo prazo Quando você começa a usar E começa a acostumar Você vai ver que é um recurso Muito prático Do navegador Tá Se você vai A minha timeline aqui Tem bastante coisa infantil Né Mas não sou eu que assisto isso Tá galera Mas só para Deixar esclarecido Tá Mas enfim Se não vem ao caso E é isso aí pessoal Dica rápida Aí para vocês Fechou Vou finalizar o vídeo Por aqui Se você achou útil Deixa o seu like Se você não achou útil Comenta embaixo Por quê Ou se você não usa o Chrome Comenta embaixo também Porque você prefere Outros navegadores Ou se você usa E achou muito útil Se inscreva no canal E deixa o seu like Para fortalecer O nosso conteúdo Beleza Vou ficando por aqui Um forte abraço E até a próxima Tchau 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 Tchau